A CACIUPEIA A CACIUPEIA A CACIUPEIA A CACIUPEIA Amanhecer ao contrário, como a Caciupeia em vez de Carótida. As pessoas todas que partem a fazer uma constelação cá dentro. As estrelas não são lá em cima. Estão connosco. Como na igreja, antes dos beijos repunicados, a ouvir dizer que as estrelas estejam connosco. E em cor a responderem com retratos de família e nomes dentro das auras em vez de tatuagens literais. Elas estão no meio de nós. Porque o erro genuíno é poesia. Porque o daninho que cresce amanhece sempre enquanto tentamos dormir. Não te queria acordar nem retirar o teu espaço preenchido da ausência de espaços. Mas fui o melhor que soube enquanto animal. Enquanto primitivo que sempre amanheceu para as coisas ao contrário. Como num quadro. Atraído pelo que vejo e só depois nem encontro pontos em comum. Aprendo agora esse amanhecer inverso. Adormecendo na beleza das pessoas em suparem as meias nas terras alagadas de chuva. No cheiro da lareira a acender de lenha pouco velha. Nas horas que nos deixam a noite mais perto. E no entanto não fosse a tragédia de ser dramático todos os dias. E não te teria conhecido. De poemas ao pai nos olhos e de dentes. Dos mais perfeitos que já vim encaixar. Nenhum de nós quer o vazio. E eu desisto já aqui de roubar por fome as tuas ovelhas antes de fechares os olhos. Que acordes como a Cassiopeia. Mesmo que não tenhas paciência. Porque desse daninho nasce com certeza ao teu espelho. O autor ao retrato. Que lhe descubras os pontos em comum. Amanhece ao contrário. O autor ao retrato. O autor ao contrário. O autor ao retrato. Abertura